Olá, segundo ano! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Aproveitaram juntinhos com a família? Espero que sim! Então, vamos dar início a mais uma semaninha de aula para começar o que é que nós devemos fazer, conversar com quem? Com o Papai do Céu, agradecer a Ele por tudo de bom que Ele tem feito por nós. Então, junta suas mãozinhas e fecha os seus olhinhos. Vamos começar? Querido Deus, nós te agradecemos por mais uma semana de aula. Obrigada, Deus, por me abençoar, abençoar a minha casa, a minha família, os meus amigos e todas as pessoas que amamos. Em nome do Senhor Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Quem não ama não sabe o que é rezar, a melhor oração é amar. Então, vamos lá usar o nosso módulo de português na página 32. Olha só! O uso das letras M e N. Veja a galeria de monstros que Sérgio, o menino do texto, o domador de monstros, teve que enfrentar. Percebe que há duas letras destacadas nas palavras acima? Leia essas palavras em voz alta e marque a frase que está correta. Marina e Urbano estão confusos sobre a palavra que possui N ou N. No meio, a professora Cláudia pediu que eles lessem um texto e anotassem as palavras escritas com essas letras. Separando-as, veja palavras que eles anotaram. Olha só! Eles anotaram a palavra com M e com N. Aí vocês vão ler essas palavras que eles anotaram, tá certo? Terminando a 32, aí você vai para a 33. Pinte na primeira coluna a letra M de cada palavra. Depois, responda quais são as letras que aparecem depois do N. Aqui na página 32, você vai pintar as palavras que iniciam com a letra M, tá bom? Pinte na segunda coluna a letra N de cada palavra. Quais são as letras que aparecem depois dela? Agora, escreva o que você descobriu ao pintar as letras M e N. A letra N a gente usa sempre após duas consoantes. Quais são elas? Antes de P e B. Letra N nós usamos sempre antes de P e antes de B. E a letra N antes das demais consoantes. Depois de criarem os seus monjos, Marina e Urbano decidiram criar juntos o ponto acumulativo. Observe as frases criadas e complete as palavras com M ou N. Você vai completar as palavrinhas com M ou N, tá? Observe as sílabas a seguir que formam palavras do ponto O Domador. Demonstre todas as palavras que contêm M ou N. Organize as sílabas para descobrir quais são essas palavras e escreva a seguir. Terminando a 33, você vai para a 34. Quando Massaro chegou em casa, foi logo contar à avó o que tinha aprendido na escola sobre pontos acumulativos. Então, a avó contou uma história a ele. Leia a seguir o início do ponto chamado O Gato e o Burro. Vamos escutar um pouco? Olha só. O Gato e o Burro. O Gato e o Burro saíram para dar uma voltinha no meio do caminho. Encontraram a árvore e apostaram que conseguiam subir até o topo mais rápido. É claro que o Gato venceu a aposta. Ele ficou lá em cima dando risada do Burro, que não gostou nem um pouco. Quando o Gato desceu, o Burro deu uma mordida tão forte que arrancou seu rabo fora. Me dá o meu rabo, gritou o Gato. Só dou se você me arrumar um copo de leite quente. O Gato foi então conversar com a vaca e lhe pediu. Vaca, você me arruma um copo de leite quente para dar ao Burro, que não quer devolver meu rabo? E a vaca respondeu, só se você me arrumar capim. Quem são os personagens principais da história que a avó de Massaro contou? Os animais sozinhos apostam e o Gato vence. Ele provoca o Burro, que não gosta nada disso. O que ele faz com o Gato? O Burro exige um copo de leite do Gato, a quem o Gato pede ao leite. Pinte a seguir esse animal. E o que esse animal pede ao Gato? Na história, há um diálogo entre o Gato e a Vaca. Pinte de amarelo no texto, o que o Gato diz à Vaca. E de azul, o que a Vaca responde ao Gato. Terminando a 35, nós vamos para a 36, tá bom? Leia a faladita para representar como resposta ao pedido do Gato. A palavra destacada poderia ter sido escrita com ele, por quê? Leia a opinião de Anitta sobre o canto do Gato e o Burro. Essa foi a nossa atividade de português. Agora nós vamos para a próxima, tá bom?